Olha a sujeira que tá aqui dentro, gente, quanto cor! Oi, lindonas! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão? Espero muito que todos estejam bem. Bom, gente, no vídeo de hoje vai ser faxina, gente, nos quartos, segundo, né, de trocar roupas de cama, de deixar os quartos limpinhos, cheirosinhos, dar uma faxina, né, gente? É organizar também as roupas, né, que eu tirei do varal, do final de semana que eu lavei e vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo, como vocês viram aí um pouquinho do início, né, já deixei um pouquinho pra vocês e bora lá pra essa faxina. Aqui no guarda-roupa, eu vou limpar ainda o espelho, tá, gente? Nem limpei, mas olha só, eu limpei todo o meu guarda-roupa, organizei hoje, olha só. Arrumei tudo bonitinho, ali tem roupa também na gaveta, essa primeira gaveta é só roupa de academia, ali tá os calçados. Aqui são fronhas, lençol, a manta do sofá, e aqui no meio, ó, também organizei, tá bom? Roupa de cama, e aqui no do marido também, ó, organizei também. Ali é a cobertinha da minha cachorra pitty, aí eu pus no saquinho, ó, as toalhas, toalhas de rosto também, toalha de banho, tudo arrumadinho, gente. Consegui organizar. Música 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 Já limpei aqui o quarto, olha só, gente, tudo limpinho, né? Eu troquei a roupa de cama, troquei as capas, né, dos travesseiros também, tudo, a almofada, troquei até a saia do box, coloquei a outra pra lavar. O chão também, ó, tá bem limpinho, limpei todo o espelho, né, também, que tava faltando, e organizei o guarda-roupa, né, igual eu falei pra vocês. Agora sim, gente, o quarto tá bem fresquinho e limpinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês umas coisinhas, porque eu passei na perfumaria, e eu comprei algumas coisinhas, e eu vou mostrar pra vocês o que que eu peguei lá. Eu peguei primeiro esse combo aqui, tá, pra Sofia, da Babalu, de shampoo, condicionador, tá, gente? Esse kit, uma amiga Karina, que eu acompanho, ela foi até essa loja e ela comprou, aí eu falei, ai, depois eu vou comprar pra Sofia, já que eu vou lá amanhã. Aí eu passei na loja e eu comprei, ó, aí eu paguei 30 reais, gente, nesse kit. Vem o shampoo, o condicionador, vem a máscara, gente, olha, olha essa máscara, gente, ela é super consistente, ó, não cai. Olha isso, gente, e o cheiro disso aqui, gente do céu, é uma delícia, dá vontade de comer, eu ajudo pra vocês. Aí eu peguei esse finalizador também, ó, pro cabelo, e foi esse kitzinho aqui, gente, 30 reais. Vamos testar pra ver se é bom, né? Aí eu passei também lá, na verdade eu passei e peguei outras coisas também, né? Aí eu peguei esse sabonete íntimo aqui, um kit com dois, tava 9,99, um preço muito bom. Peguei também esse sabonete líquido aqui, ó, da Monange, frutas vermelhas, por 7,99. Peguei esse hidratante também, ó, da Paixão, por 9,99. E peguei também esse esfoliante aqui, gente, tem vários sabores, né? Fragrância, tem de maracujá, pitaya, morango, pêssego. Aí eu peguei esse aqui, é um esfoliante tanto pro corpo e pro rosto, tá bom, gente? Vou testar, depois eu venho falar aqui pra vocês. E ele foi R$17,99. Peguei também óleo de rosa mosqueta, né? Ele é muito bom pra manchas, né? Peguei esse desodorante aqui, herbismo, né? Ebirs, herbíssimo, é, herbíssimo. De vanila e é muito gostoso. Eu ouvi falar muito bem, aí eu comprei pra estar testando. Peguei dois esmaltes, tá bom, da Impala. Esses dois. Peguei lixinha, ó, descartável, pra unha. Peguei essa lixa também pro pé, ó. Que eu tava precisando. Peguei essa argila verde, porque a minha acabou e eu só tenho a branca. E aí eu falei, ah, deixa eu pegar já mais uma. Aí eu peguei. Peguei essa touca de setinha aqui pra Sofia, tá bom? Porque eu tenho uma já e eu peguei essa daqui pra ela. Aí eu peguei quatro reais na touquinha. Na argila foi, acho que, seis reais, ou foi quatro. O desodorante foi quatro e pouco, gente. Essa lixa de pé foi seis. A lixinha de unha foi um e cinquenta e os esmaltes, cada um foi três reais, tá bom? Da Impala. Tava na promoção. É, duas presilhas, ó. Cinquenta centavos cada uma. E, por último, um pacotinho de lenço umedecido, que eu gosto de deixar no banheiro pro Richard. E aí eu peguei um pacotinho. Se eu não me engano, foi quatro e pouquinho, tá bom? E foram essas coisinhas aqui, gente, que eu comprei de perfumaria, tá bom? Olha. Essas coisas aqui. E agora eu vou limpar aqui o quarto deles, né? Tá essa roupa de cama ainda. Preciso tirar, porque já tá suja. Já tem dias que tá essa roupa de cama. E até que... Não tá suja, suja, gente. Até que ficou... Tá limpinho, né? Tem algumas manchinhas que as crianças às vezes derrubam coisa, comem, né? E acabou sujando. E vou tirar também essas coisas daqui, né? Pra colocar no lugar. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 ter motivado vocês aí do outro lado de cuidar do cantinho de vocês, do lado de vocês, tá bom? E é isso, gente. Um beijão pra todas vocês e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.